Jovem preto, novo, pequeno, vovó fica na loja de plantão Não dá jeito, não dá jeito, mas sem futuro Vixe de jovem exívio, eu não juro É fácil, eu não queria matar E você dá uma chance na vida Vai ser a solução, não dá pra entrar E se toca, sai da toca, joga a fera Choro é de raiva de menor, não espera A loja é o posto, imagem do desgosto Caixa preta na cara pra não mostrar o rosto Vai, isqueiro e foguete no punho Igual a chora de nossa vida em rascunho Fumo envenenando pra poder melhorar a hora Viviu agora, o futuro ignora o amor Tudo sonho, tá na boca Vivendo dia a dia, a gente descobre que só esperança é pouca Mulher que vende, garoto não compra Que ela lhe atira, menino tomba, mete bronca Entra no caô pra ganhar Joga no ataque e se defende com o açar Pupila dilatada, dentro do amarelo Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo Bate o martelo, acabou de condenar Julgamento sem defesa, quem é réu? Vai chorar, vai babar Porque o coração não bate mais Agora quer correr na frente e não correr atrás Idade de criança, responsa de adulto Gente criminosa, enquanto a alma veste o luto Põe, por vento, faz o movimento Rascunho lento, e o instinto sempre atento Não perde tempo, bem fácil, morre cedo Descontrolado, intitulado a voz do medo Intimado o medo, universo preto Vida é o preço e pela vida larga o medo Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão do cerebro Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de ódio, invisível no escuro Por um... Põe, 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 põe! Rombo safado, cabelo dourado, pele queimada Quem se acha bambambam quando tá de frente e fru? Bicha até se caga, jujo mágoa, arma, ambição Guerreiro juvenil é resultado da combinação Irmão de quem? Filho de ninguém? Medo do além, olho sacode bem bem Dito e feito, grudado no asfalto Total respeito, vagabundo engole cedo Pé não, não me espalho Tu tá ligado, milho também Vagabundo é mais ou menos, não diz amém Nem poder paralelo, nem poder constituído Pobre reunido, é quadrilha de cantido Sim, faz sentido o ambiente marginal As cores pra sua roupa, ele tá ligado no funeral Sujo, lombrou, sangue e fé Quem faz a segurança do asfalto, ele chama de pé Aqui dorme e a doença tá na pele O olho avermelhado, anuncia que ele tá na febre Parafão, o oito no modelo O sonho de criança cresceu e virou um pesadelo Também o verbo, o medo foi no fim Escravo do perigo, traição de camarada Estranho no desenrolado, achou a cara Menos um no caminho, mal mais Patruja da cidade, intensidade Excesso de vontade, neurótico Flexível quando tem que ser O que vale é o seu CD Sem calçada pra não ficar fudido De menor, 15 anos Serrânea do perigo, e serramenta de indigenous Então, lui, o sotói nickle, Conversa P A solidão só é útil para a gente filtrar O que nos sobram e todos querem se encontrar A solidão só é útil para a gente filtrar O que nos sobram e todos querem se encontrar E quem reguliza só na canção na canção na canção na canção Já o dojo já tem a dica no meio da caixa A minha saltilha seja solidária, nem o inimigo Intervino como um perigo assassino O que nos tem essa coragem? Não me ensine a bagagem Tanto o importante favorece minha passagem A voar com a cidade Notas e batidas odeiam essa infinita e sanidade Só covário e viado, eles te exaltam bem Eu não só penso, acredito, mas pratico também 24 de seis horas, pelo menos vou resolvido Seja mais do que a imagem que reflete seu espelho O rap que te alega, te inova, se pá Tô no mundo das ideias e você onde tá? Tô no mundo das ideias e você onde tá? Tô no mundo das ideias e você onde tá? A solidão só é útil para a gente filtrar O que nos sobra é um e todos querem se encontrar Solidão só é útil para a gente filtrar O que nos sobra é um e todos querem se encontrar O que nos sobra é um e todos querem se encontrar O que nos sobra é um e todos querem se encontrar Solidão só é útil para a gente filtrar O que nos sobra é um e todos querem se encontrar Solidão só é útil para a gente filtrar O que nos sobra é um e todos querem se encontrar Solidão só é útil para a gente filtrar 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 O que nos sobra é um e todos querem se encontrar Solidão só é útil para a gente filtrar Solidão só é útil para a gente filtrar Que não sobra onde todos querem se encontrar Solidão só é o último para a gente neutral Que não sobra onde todos querem se encontrar E aí, rolou? E aí, moleque? Filmeza total? Fila ordem? Ouviu o bagulho? Da hora, né? De responsa, né? Que hora que é aí? Agora é 10 horas, mano 10 horas, né? Quase 9 Desculpa aí, mano 10 horas que você corre Em uma hora que você atrasou você, WN Também não consegui falar com ele Também não consegui falar com ele, não Liguei pra ele A última vez que eu falei Ele ia nos bug aí com o Samba daqui e tal Mas enfim, uma hora que vocês atrasaram, mano Eu e o Cocota catou Falei, Cocota Tô com umas ideias aqui, moleque Vamos somar esse som Ele falou, vamos Aí começamos Pung, encaixa um baixo Uma batera, uma guitarra Saiu isso aí, moleque Uma hora no bagulho Uma hora, mano? Fizemos um sonho uma hora no bagulho, tá ligado? Aí, zica do pântano Foi só chegar e agilizar, né? Não, Cocota? Uma hora, mano Isso aí, mano O cara já não acreditaram Só um mês a mais, mano Brincadeira, na moral Mas aí Se eu perdo mais Eu tava na Samba, no bagulho São, 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 que é o Cocota É o Nino Está listo para subirte ao rim, mano Ok Hay que echarle cojones Esto suena fuerte Aqui dándolo todo en cada combate El de Valencia Ok, barre de bloques Yo soy Calle e Calle é como eu sueno Fuelga os guantes, irmãos, é um consejo Vamos a todas, payasos, nos sobran huevos 24-7 dominando o terreno Calle e Calle é como eu sueno Fuelga os guantes, irmãos, é um consejo Vamos a todas, payasos, nos sobran huevos 24-7 dominando o terreno 5 de la tarde Empieza el entrenamiento Hay que tener alma de luchador Si no, pierdes tu tiempo Muchas horas entrenando Aguantando el sufrimiento Todo el mundo da la talla Si tú no vales, lo siento No hay piedad Tú en el rival Toca soltar el arsenal Toca partir y repartir, hermano Toca demostrar Toca arrasar y masacrar Toca vencer y dominar Toca ponerse los guantes Y empezar a pelear Aquí se entrena duro En el combate lo damos todo Te unes, te apartas O te enfrentas a nosotros Me da igual de donde vengas Pues yo vengo de los bloques Te invitamos a que vengas Cuando quieras, motherfuckers No hagan término, disloque A todo aquel que provoque Somos muchopatía Así que evita el choque Yo soy Calle Y Calle é como eu sueno Fuelga os guantes, irmãos, é um consejo Vamos a todas, payasos, nos sobran huevos 24-7 dominando o terreno Calle é y Calle é como eu sueno Fuelga los guantes, irmãos, é um consejo Vamos a todas, payasos, nos sobran huevos 24-7 dominando o terreno Ya escucha, pon la atención Que ahora empieza lo bueno Vale tudo, moita e grapli Como no boxeo Mucha disciplina, eso es lo que creo Si nos subimos al rin Te arrincono y te noqueo Así que quita y vítate Mejor lárgate Chico, piérdete Venga, fúmate No puedes ir de quié Como tú es bien Y lo sabes muy bien Oye Llevas un mes y te lo crees Mira hermano, que te den Tú sabrás si va por ti Y aquí sobran los niñatos En la calle no aprendes Y no sufres el impacto En el acto es muy difícil Que salgas y sos pacto Es una forma de vida Es el deporte de contacto Es fácil llegar a la cima Depende de asumir el reto Echarle corazón y huevo Ya siga el alto respeto Desde el talento con conceptos, ambiciones Objetivos claros Darlo todo en cada combate Y así llegar a lo más alto Yo soy Calle Y Calle é como eu sueno Fuelga los guantes, irmãos, é um consejo Vamos a todas, payasos, nos sobran huevos 24-7 dominando el terreno Calle, y Calle é como eu sueno Fuelga los guantes, irmãos, é um consejo Vamos a todas, payasos, nos sobran huevos 24-7 dominando el terreno Lucha por lo que quieres Y muere por lo que amas Esta canción va a dedicarme, hermanita el pumpi En la vida tendrás que afrontar situaciones De toda esa gente Echarle cojones y tirar pa'lante Lucha por los sueños El escorpión como siempre, dándolo todo Estos son dos que récord Vivimos Basilio también Porque nosotros sí que somos Calle Estos son dos que más ¡Mas gracias! $1.050 Música 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 How could he know this new dawn's light Would change his life forever Set sail to sea but pulled off course By the light of gold and treasure Was he the one causing pain With his careless dreaming Been afraid Always afraid Of the things he's feeling He could just be gone He would just say run You just say run How can I be lost If I've got nowhere to go Search for seas of gold How come it's got so cold How can I be lost How can I be lost In remembrance I will And how can I blame you When it's me I can't forgive These days drift on Inside a fall It's beginning suffocating He's seeking life outside its hell Inside intoxicating He's brought a crown Like his life What a much too shadow Slipping fast Slipping fast Down in the ship Fading in the shadows Now How can I be lost If I've got nowhere to go Search for seas of gold How come it's got so cold How come it's got so cold How can I be lost In remembrance I reveal And how can I blame you When it's me I can't forgive Forgive me 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 Me, forgive me not Forgive me, forgive me What can I forgive this? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.